E voltamos com mais Total War Troy. Olha esses gigantes, galera. Caramba, mano. Os caras são muito foda. Vamos lá. Vamos nos defender das amazonas que iniciaram um ataque contra nós aqui. Eu vou dividir esse exército em três grupos, né? Lanceiro pra cá. Pra cá. E vou dar aquele charge, que é aquele porradão no meio deles, dos inimigos. As amazonas tem até um exército forte, mas a gente é mais. Vamos lá. As amazonas são fortes, mas nós é ruim. Vamos charjar. Botar os gigantes bem na frente. Eles têm bastante armadura, esses gigantes. Eles tacam projétil também, eu não sabia. Eles jogam lanças no charge contra os inimigos. As amazonas vão estar esperando a gente aqui, mas é só até elas aparecerem. Aí, pronto. Pra cima. Nós temos os fundeiros, né? Que são esses aqui que a gente recrutou. Vamos atacar aqui. Bufa todo mundo. Funcionou o nosso charge, mano. Funcionou perfeitamente. Aqui, as lanças negras estão cercadas. Os marinheiros de Salamina tem pouca... Eles têm armadura... Eles têm armadura média, né? Então, eles não duram muito tempo numa... Numa porradaria. Ataca aqui. Ataca aqui. Acho que eu vou é flanquear, mano. Essas corinites são fortes. Ataca esses inimigos aqui. Os machadeiros estão parados. Ai, estão indo, estão indo. Batalha no meio do mato não é tão fácil de fazer. Às vezes, a gente fica preso no canto. Meu general tá ganhando. Cara, a arqueira deles é bem forte, mano. Toma. Toma. Chutão na cara. Elas não fogem, mano. Caramba, as amazonas são muito chatas. Olha isso, cara. A gente tá ganhando das caçadoras. Mas elas não fogem. Boa, fizemos fugir aqui. Eu vou matar a comandante deles. Aê, estamos conseguindo. Essas aqui não correm. Lança as negras. Mata, mata. Boa, matou. Essas andromacoi. Elas também não morrem, mano. Olha isso. Vamos dar pedrada nelas. Eu vou matar o máximo que eu conseguir delas aqui. Antes da batalha acabar. Para de atirar. Deixa o pessoal caçar a maioria aqui. Deixa eu ver quantas estão morrendo. Eu vou matar o máximo que eu conseguir, mano. Porque elas são muito chatas. Foi uma boa batalha. Eu queria ter mostrado mais a batalha de perto, né? Mas... As amazonas não deixaram a gente jogar o jogo direito. A gente teve que jogar safe. Aê, pronto. Matamos todas elas aqui. Beleza. Metade do exército de guarnição delas foi derrotada aqui. Vamos matar elas. Um agente... Cara, eu preciso dar um jeito nesses agentes, galera. Esses agentes, eles são um problema que eu vou te contar, mano. É agente. É... Vamos tentar trollar o espião aqui, inimigo. Ah lá. Meio que a gente impediu a ação dele com a profecia do fim, né? Aqui tem mais gigante, inimigo. Vamos vir pra cá, pra Berolinha. Fazer aquela emboscada, né? Que o inimigo tá recrutando, não adianta. A gente vai ter que lutar com esses caras aqui de novo. A gente não tem escolha. Ah, Menelau tá bem aqui. Argus vai acabar com as amazonas aqui. Eu não vou precisar lutar. Cadê o Alckman? Ele tá aqui embaixo, dominando essa região. Vitória acirrada, mano. Acho que eu vou esperar mais um turno. Eu deveria lutar esse cerco, galera. Tem pouquíssimas amazonas do outro lado. Eu vou lutar esse cerco, vai. Vambora. Aê, vambora. Eu deixei o pessoal que tá morrendo aqui atrás. Eu não vou usar eles. Eles tão, tipo, muito fracos. Esses marinheiros são muito bons pra gente desperdiçar. Então, vambora. Considerando que são poucas amazonas, a gente consegue fazer um estrago aqui. Vamos lá. Eu vou dar aquela avançada até a gente chegar no portão. Pouquíssima... Olha isso. Elas estão indo embora? Pera, elas estão... O que que tá acontecendo aqui, mano? Que diabo de cerco é esse? Que as amazonas estão tudo no lugar errado. Olha lá. A generoa vindo pra cima. Vai pra muralha. Vai pra muralha. Vai pra muralha. Esses caras vão sair, ou é impressão minha? Esses caras vão, né? Essas amazonas. Eu vou deixar meus slingers atirarem nelas aqui dentro. Eu acho que eu acerto daqui de fora. Vou botar os gigantes aqui. Ah, tá vindo aqui dentro a pedrada. Nossa, tá morrendo um monte de amazonas. Nossos slingers são muito eficientes, galera. O cara não chega no portão ali, doido. Ah, e agora tá indo. Capturamos o portão. Vou capturar aqui. Os guerras estão atirando as portas. Vou capturar aqui pra pararem de atirar na gente. Caramba, mano. Os slingers são... Olha isso. Nossos slingers estão dando uma surra nas amazonas lá dentro. Pedrada tá voando. 60%. Guarita. 70%. Daqui a pouco eu vou ter capturado essa... Essa torre aqui. Pronto, acabou. GG, mano. Adeus, amazonas. Olha isso, mano. Chutão na bunda. Você tem capturado as portas. Vem pra cá. Tá na hora de fugir, né, minhas filhas? Pronto, pedrada voando na cara. Tchau. Essas aqui não morrem, mano. As juradas. O que elas têm de diferente, essas unidades aqui? Elas devem ter uma moral muito alta, mano. Aê, matamos a desgraçada. Beleza, cadê a comandante deles? Vem por mim. Vamos lá, vambora. Aê, ela aqui. Cabelo de touro, o nome da mulher. O nome da mulher é cabelo de touro, velho. Acho que só sobrou ela, né? Não deve ter ninguém no centro da cidade. Ela tá snipando os outros aqui. Olha que cruzona, mano. Ela não vem pra cima. Ela fica dando snipada na gente. Eu vou matar ela. Você vai morrer, cabelo de touro. Ó, ó. Cercada. Vai morrer. Toma, desgraçada. Mata cabelo de touro. Fura ela. Maluco, fugiu. Vitória. Eu não sei por que que esse cerco tava dizendo que ia ser tão difícil. Não tenho a mínima ideia. Incontestável. Ah, espoliar e ocupar, né? Vambora. É melhor espoliar porque... Precisamos encher nossa vidinha, né? Vamos recuperar isso aqui. Emissário. Eu acho que é... Prática de tiro. Acho que uma guarnição seria melhor, né? Na real, satisfação precisa fazer, né? Satisfação pra essa cidade aqui. Aqui precisamos de pedra. Quarenta de pedra por turno. Ah, vinte de pedra por turno. Pronto. Em lindos. Bronze. Acho que essa província aqui já tá segura, né? Não precisa mais se preocupar... Se preocupar tanto com essa província aqui. Tá safe. Ahn... Resistência projétil? Não, né? Vamos pegar anfitrião generoso. Vamos proteger o pessoal. Eu amo uma desafia. Ahn... Eu não vou consertar mais nada. Vou deixar só do jeito que tá. Vamos ver o que eu posso fazer aqui que dê pedra. Nada. Em males. Madeira. Não dá pra fazer. Eu fiquei sem madeira, mano. Eu tô gastando madeira com muita coisa. E eu tô ficando sem. Beleza. Menelau... Pra qual direção vai o senhor, Menelau? Eu posso descer... E acabar com a cidade das Amazonas aqui embaixo. Ou eu posso subir e tomar as regiões daqui. Eu acho que... Asegurar a região de cima que tá próxima de Troia é melhor do que descer. Não tem mais exércitos inimigos meus aqui. Eu tô meio que seguro aqui. Eu acho, né? Pensando bem, acho que eu tô seguro. Vamos vir aqui. Esse inimigo aqui não foi embora ainda, mano. Esse cara tá morrendo no mar. Vamos lá. Eu preciso recrutar umas unidades maneiras aqui. Eu preciso de mais espadachins. Acho que eu vou recrutar uns dois. Porque é o que eu preciso no momento. E... Talvez... Mais um lanceiro de bronze. Pra aguentar a linha de frente. Cadê ele? É a única unidade que vai fazer diferença aqui. É ter mais lanceiro, no caso. Pronto. Agora eu vou recrutar uns dois gigantes aqui. Beleza. Nosso exército vai ficar mais ou menos aqui. Eu vou recuperar aquilo que eu não tinha... Que eu tinha perdido, que eu não tinha. Eu precisaria de machadeiros. Mas aqui tá bom, desse jeito. Em Dolith, eu jurava que tinham unidades. Mas eu vou ter que voltar pra cá. Pra recrutar minhas unidades. Em Mykonos. Não, não é Mykonos, não. É em... Como é que é o nome? Aqui em Naxos. Aqui eu posso recrutar. Mas eu vou ter que voltar. Hum... Deixa eu ver aqui. Esse exército aqui pode recrutar, né? Mas eu não vou recrutar muita gente, não. Sinceramente. Vamos só pegar quatro lanceiros só. É o suficiente pra gente. E fazer já o nosso exército. A gente vai ficar sem recurso. Já já a comida vai ser consumida pelo nosso exército. Hum... Cadê meu... Emissário, né? Esse cara tava indo pra Troia, né? Caramba, esse cara tá muito longe, galera. Ele tá tipo muito longe, mano. Troia aqui. É, maluco. Você vai ter que ir pra Troia. Já era. Só já era, tá ligado? Troia aqui em cima. Vai lá, doido. Ele vai demorar pra cacete. Esse é o tipo de personagem que eu vou ter que passar o turno e largar ele ali. Bom... Madeira, comida. Eu vou precisar de comida pra alimentar minhas tropas. Essa cidade aqui vai ser tomada pelos caras aqui de baixo. Eu acho. Pronto. Mandar pra cá. Vamos vir pra cá. Tem um exército fraquíssimo da Hipólita aqui. Beleza. Vitória incontestável. Eu não quero perder essas unidades gigantes. Eu vou ter que lutar a batalha. Arrumei do melhor jeito aqui. Botei gigantes aqui na entrada. Vambora, mano. Vim pra frente. Pra frente. Elas estão bem protegidas aqui. Bastante unidade forte aqui. Eu deixei o pessoal com vida baixa aqui. Não vão lutar. Deixei eles lá no canto. Não precisamos de todas as unidades, né? Não vai ser necessário. Vamos colocar os gigantes na frente. Bota os gigantes pra irem pra cima dos inimigos, que... Eles acabam com os inimigos antes da gente chegar. Sem contar que eles têm escudo também, né? Os gigantes são muito bons pra tomar umas flechadas. Os gigantes são muito bons pra vocês. Quem é? Os gigantes foram bijabras. Os gigantes são maus, que 해� sorpresa. O nosso 무ição. O 93-1. Vamos lá. Dá pra ouvir os gritinhos. Dá pra ouvir os gritinhos das amazonas quando elas charjam, né? Engraçada. Os gigantes já voltaram aqui. Eles não têm muita moral, daí eles não aguentam o charge pesado dos inimigos. O barulhinho de flecha voando é tão maneiro, mano. Beleza, aqui já é nosso. Tá morrendo a mulher aqui. Uma hora, coitada, vai embora. Vamos botar o gigante pra reforçar aqui. Olha essa caverna aqui, mano. Não tinha visto. Tem uns detalhes no cenário que são legais. Um Total War, Troy. A outra generoa deles tá aqui, vai morrer também. Tamo ganhando, galera. Esses caras vão se perseguir aqui até a morte. Já, já, vitória. Vamos meter lança na bunda dessas mulheres aqui. Nossa, é muita lança, cara. Olha isso. É uma vantagem absurda que a gente tem aqui por causa da... Da pouca armadura que as amazonas têm. Maluco, Menelaus. Mata essa mulher, Menelaus. Tá com pena, porra. Beleza, falta derrotar só ela. Ah, acabou. Ela perdeu, já era. Vamos matar ela de uma vez. Finalizar ela. Vou tacar aquela lança bonita nas costas. Ó, 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 ó. Nossa, metade da vida. Vamos lá. Vitória. O Menelaus é muito forte, cara. Não tem como tancar ele. Regém de vida alto, dano pra cacete. Tentou tancar o Menelaus, morreu. Vou finalizar essa mulher. Pelo menos ela fica de cooldown, né? Aí, pronto. DG. Beleza. As únicas unidades que não pegaram o kill foram algumas milis, né? E aquelas que eu não botei pra lutar. Por motivos óbvios, né? Vamos espoliar e ocupar. Pra gente recuperar um pouco a nossa vida. Eu não vou consertar isso aqui. Deixa quebrado. Caguei. 300, 400. Mais recursos pra todos. Olha, isso aqui é bom. Mas não vou fazer nada aqui, não. Eu upei de nível, mas eu não sei o que pegar. Tipo... Ah, vou pegar isso aqui. Vou pegar um anfitrião, satisfação e crescimento. Isso aqui é bom. Bom, eu acho que é bom destruir as Amazonas aqui em cima primeiro, né? Unificar essa província aqui. Ripaia, Sardes... Raid... Eu vou ter que pegar essas três aqui. Enquanto isso, o... O Alckman, que tá aqui embaixo, né? Que é esse comandante aqui. Vai ter que subir e dominar as ilhas desse lado aqui, né? Posso começar por aqui, né? Posso começar por aqui, né? Olha que interessante. Posso começar por esses povoados aqui. Pela Alicia. Uma cidade em Istmo seria interessante, mas eu vou perder muita unidade aqui. Tipo, vou apanhar aqui. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Decreto disponível em Holds. Cara... Crescimento, né? Satisfação. É a única coisa que dá pra fazer aqui. Eu vou desfazer esse prédio aqui de agente, que é inútil esse prédio aqui. Eu vou fazer um de... Qual Deus mesmo? Peraí, deixa eu ver. Cliquei na diplomacia. Eu tô pensando em fazer Zeus. Porém, mais um templo de Ares não seria nada mal, hein? Mais um templo de Ares não seria nada mal. Eu acho que mais um templo de Ares seria bom. Ou de Poseidon, né? Quem sabe? Poseidon seria bom pra carruagens e tudo. Mas acho que eu vou fazer mais um pra Zeus. Quando eu fizer esse lugar aqui. Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. Cadê os ciclopes que eu podia recrutar? Ou eram gigantes? Ciclope era culto de Poseidon. Eu tenho um aqui. Nossa, mas eu tenho tipo um templo só de Poseidon. É sacanagem. Eu precisaria de muito mais templos de Poseidon. Deixa eu ver aqui. Aqui em cima não tem como ver. Por deuses. Bom, vamos passar o turno, né? Os inimigos apanharam o suficiente. Não tem como construir nada aqui. Madeira por turno. Vamos fazer isso aqui. Diminuir o crescimento, mas tá bom. Madeira vai ser importante pra reparar o resto dos prédios. Olha só. Fomos atacados pelo nosso amiguinho aqui. Com os gigantes dele, né? Deixa eu ver como é que são essas emboscadas. Não tem montanha dessa vez, galera. É o seguinte, mano. Vamos acabar com ele. Exército grande. Simbora. Caramba. Vambora. Eu não sei se eles vão atacar a gente, mas... Eu dividi as minhas unidades da melhor maneira possível aqui. Vou ter essas milícias lacônicas aqui no canto, junto com as arpias. Que eu pretendo flanquear os inimigos. E vou esperar os reforços. É, eles estão vindo pra cima. É, eles estão vindo pra cima. E eu vou esperar os reforços chegarem aqui pra gente utilizar eles da melhor maneira possível. The best way possible. Ah... Vamos vim pra cá. Não, pra cá é melhor. Separar um exército do outro é melhor. Os lanceiros vão ficar tudo na frente. Eu preciso urgente trocar esses lanceiros, galera. Por lanceiros de bronze. Que tem uma armadura de bronze. Vamos vim pra cá pro canto. Este general aqui com o seu pequeno exército aqui vai ter que ou vir pra cá... Vamos vim pra cá pro meio, vai. Esse aqui vai ter que vir aqui pro meio e fazer um trabalho melhor aqui. Arqueiros na colina aqui. Vamos avançar. Eu vou mandar machadeiros em cima daqueles arqueiros, cara. Vou botar essas milícias aqui no meio. A gente tá safe aqui, hein? A gente não tá ruim não. Lanceiro pra cá. Vamos lá. Esse general fica aqui pra... Dar uma aura de moral boa aqui. Nossa, esses gigantes vão tudo vir pra cá pro canto. A gente vai ter que cair na porrada com eles. Vai ter porradaria de gigante na colina. Os gigantes estão em desvantagem, né? Subir colina é uma coisa horrível. Vamos lá. Nossa, mano. Tá preso aí, doido? Olha isso, cara. O cara tá preso, velho. O cara tá andando que nem uma velha. Deixa todo mundo protegido aqui. Não tem o que fazer. Nossa, foi todo mundo pra lá, cara. Agora que eu vi, mano. Vou charjar aqui. Arpias. Arpias. As arpias não atiram, atiram. Vou botar pra atirar no gigante. É a melhor coisa que eu faço. Aqui já tá dando aquela merda. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui já deu aquela merdinha aqui. Os gigantes fizeram o pessoal ir embora. A gente vai resolver isso. A gente vai resolver isso. Pronto. Charjou aqui. Vem pra cá. Arpias. Pra cá, pra cá, pra cá. Pronto. Pronto. Aqui a gente meio que ganhou, né? Aqui tem o pessoal recuando, mas a gente vai segurar agora. Esses guerreiros de clava são escrotos, mano. Pelo amor de Deus. Agora vai tomar lança nas costas, as arpias. Caralho, gigante. Dando surra na gente, mano. Beleza, os caras tão recuando também. Meio que... Tá pau a pau a batalha aqui, né? Nossa, gigante, cara. Tem um maluco aqui. Tem um doido aqui, cara. Ok, ganhamos aqui, mano. Essa batalha aqui. Confusão da porra. Ninguém ataca os gigantes. Eu boto pra atacar, os caras param no caminho. Tá, arpia vem pra cá. As arpias tão ganhando por causa da... Redução de moral que elas têm, cara. Vamos lá, vamos pegar esses caras aqui e vazar. Atacar aqui. Maluco, que batalha fodida, galera. Lutar no meio do mato não é uma boa ideia. Esses gigantes aqui, cara. Eles tão matando todos os carinhas fraquinhos. Gigante arqueiro chato pra caralho morreu. Esse aqui vazou. Vamos pra trás do gigante arqueiro. Aqui tamo ganhando. Caramba, mano. O general inimigo vai morrer aqui. Acho que finalmente a gente vai conseguir tomar a cidade dos caras, né? Os gigantes são a única coisa forte desse lado aqui, mano. Você tá doido, cara? Voltaram. Não, não. Aí não, né? Ah, chegamos nos arqueiros aqui. Essas merdas de gigante, cara. São gigantes que não morrem nunca. Por isso que a batalha não acabou até agora. Eu vou matar o general inimigo. Não vou deixar ele fugir, não. Vencemos. Cacete, galera. Vou dizer uma parada aqui, mano. Os gigantes inimigos são a coisa mais estúpida que eu já vi. O general inimigo não vai morrer, né? Adianta, né? Deixa eu ver. Nem vai chegar nele, ó. A quantidade de carinha. Só encerra. Ótima batalha. Ótima batalha. As arpias fizeram o trabalhinho delas. Os gigantes estão tudo vivos. Olha isso, mano. Eu tô muito puto, cara. Na moral, os gigantes tudo vivos, cara. Vamos encher a vida aqui. Recebê-los. O quê? A Grel declarou guerra contra mim? Por quê, doido? O quê que você fez isso, cara? Você é maluco, a Grel? Meus aliados vão acabar com você. Você é idiota? Ah, tá bom. Olha isso, galera. Só tem filha da puta nesse jogo. Por que esse cara declarou guerra contra mim? Vamos acabar com ele. Beleza. Eu... Eu montei aqui uma estratégia mais ou menos aqui, né? Vamos ver se a gente aguenta o charge dos inimigos aqui. Sendo sincerão, eu acho que a gente aguenta tranquilo esse charge aqui. Vamos pra cima. O foda é o debuff que essas amazonas deixam na gente. Vamos vir aqui. Vamos mandar essas unidades pra cá. Por que vocês estão andando, meus arqueiros e slingers? Os caras estão andando, velho. Vamos deixar os lanceiros aqui que eles aguentam o charge desses inimigos. Quem não aguenta são os... Os outros... Lacônicos com machado, com a clava. Ué, os caras aqui estão recuando? Beleza. Vamos ir pra lá com o general, pra ele dar a aura de moral dele. Ataca aqui. Se a gente conseguir atacar esse maluco aqui e cercar, a gente vai ganhar fácil isso aqui. Esse choke point aqui. Beleza. Aqui os caras já estão recuando. Não aguentaram a troca aqui. Atira aqui no meio agora. Beleza, o general vai ajudar. Beleza, conseguimos. Beleza, já fizemos o exército do cara de Bandai inteiro aqui. Vamos vir pra cá. Vamos continuar. Esses aqui tomaram uma surra. Vou continuar aqui esperando. Deixa os arqueiros darem uma surra neles. O general deles tá ali. Esse aqui voltou, esse aqui voltou. Cara, esse general é fraco, velho. Os arqueiros estão perdendo o coração. Puts. Puts, olha o que os filhos da puta fizeram, mano. Prenderam a gente. Prende a gente. Vamos recuar pra cá. Vamos recuar pra cá. Vamos recuar pra cá. Já expulsar os arqueiros. Já expulsamos esses aqui. Vamos expulsar os outros ali. Vamos pra cima das arpias aqui pra não dar merda. Beleza. Beleza. Mata tudo nas costas aqui. Boa, fugiu. Beleza. Esses aqui com caveirinha não voltam mais, né? Provavelmente. O general vai morrer agora, o general deles. Ele não vai voltar. Cara, que batalha foda. Temos que ir pra cima desses caras aqui, mano. Vamos matar o general inimigo aqui. Um tapão, ele morre. Um tapão no ouvido, esse cara morre. O escudo desses caras é horrível, né? Eles morrem pras poucas saraivadas de flecha. Olha lá, tão fugindo. Tudo trouxa. Mata logo o general. Morreu. Boa, morreu. O herói inimigo morreu. Já se prepara aqui. Maluco. Nunca briguei tanto pelo centro da cidade como eu tô brigando agora. Não vai matar, né? Ah, já fugiu. Cara, vitória, mano. Não acredito. É, vai atacar a gente, covarde. Pusão, traidor. Vou destruir você agora. Vamos receber os caras. Nossa. Mais um ataque? Mas esse aqui é mais fraquinho, né? Vamos ter que lutar de novo pra não dar merda. Vamos lá. Vamos lá. Formação mais simples possível. Eles vão só tomar tiro. Vamos botar esses aqui mais pra cá. Mais juntos aqui. Vai ser um vale da morte aqui, galera. Enquanto eu pego meus machadeiros aqui e venho pro lado aqui. E flanqueio os caras aqui. Aqui vai virar o vale da morte. Eu vou deixar eles chegarem um pouquinho aqui dentro. Vou deixar meus lanceiros um pouco mais juntos. Vamos lá. Vamos lá. Trained and ready. Onward, warriors. Move up. Sings prepare. Vou ter que atirar nos Slingers, mano. Eles estão no range certinho, mas os meus não estão. Os Slingers inimigos estão no range, mas os meus não estão. Aí é foda, né? Meu, por que que vocês estão indo pra... Ah, cara. O maldito... O maldito charge inimigo é... E o range das nossas unidades é foda, né? Nosso range é muito ruim, cara. Agora a gente vai atirar nos... Os arqueiros têm um range pouco, né? Agora que eu tô vendo. Os arqueiros têm um range horrível. Eu poderia atacar esses fundeiros aqui, mas eu acho que... Acho que eu vou ignorar eles, galera. Eu vou ignorar esses caras e eu vou atacar aqui. Eu acho que se eu atacar os caras muito... Muito ali, eu vou me fuder. Vamos lá. Eu vou tomar pedrada nas costas, mas não tem problema, não. Beleza. Charge aqui. Conectou aqui com os caras. Tá todo mundo já debandando aqui. A velha estratégia de flanquear os covardes nunca falha, né? Ela sempre funciona. Enquanto isso, a troca de slingers tá rolando aqui. Eu também tô tomando pedrada nas costas, mas não tem problema, não. Daqui a pouco os caras vão tudo fugir. Aqui tá fugindo já, né? Pelo que parece, vocês não vão aguentar muito tempo, não. Ofegante. Tchau, 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 tchau. Hum, agora a gente vai ser flanqueado, mano Beleza, não tem problema Fizemos os inimigos recuarem Vamos vir pra cá Beleza, deu certo A defesa deu certo aqui Para os Acheans Vamos ver o sangue Meu general fugiu, mas o general inimigo vai fugir também Tá cercado ele Não vai aguentar muito tempo não Ah, ele tá fugindo O general inimigo vai fugir também Não vai aguentar não Flecha... Nossa, olha isso, mano O ângulo dá certinho Flechada e pedrada na cara aqui Nossa, tá morrendo tudo Eu não sabia que esse ângulo era bom não Estamos quase ganhando Ganhamos, mano Beleza GG Não vou nem correr atrás dos caras Ah... Vou matar eles pela insolência Emboscada frustrada Olha que desgraçado Bom, galera É o seguinte Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente vai encher Todo mundo de porrada, mano Eu acho que eu posso até fazer um cerco Aqui nessa cidade aqui Mas não vou fazer nada agora Nossas cidades foram Orgulhosamente defendidas, né? Defendidas com muito orgulho Ah... Aqui eu vou ter que pegar esses caras Esses caras vão tomar essa cidade Em Mykonos Eu não vou ter o que fazer Já era Aqui eu já posso pegar esse exército aqui E vir pra cá pra cima, né? Vamos vir aqui Vamos encerrar com um gosto aqui Que é matando os traidores Vamos vir pra cá No próximo... No próximo vídeo a gente vai ter matado Esses traidores aqui Bando de desgraçado Vejo vocês no próximo vídeo, galera Fui! No próximo vídeo a gente vai ter matado